Tanto ali na categoria, a gente falava sobre isso na escalação, a gente tá vendo o Elinho do lado esquerdo e o Arthur aberto lá na direita, né? Olha essa bola lá pra dentro pro Elinho! GOOOOOOOL! E olha a bola, olha a bola que o Elinho recebeu e de primeira, hein? Se esticou todo pra colocar a bola lá no fundo da rede e pra abrir o placar dentro de casa! Um pro Bragantino! Vai, 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 vai! Deveu o lado, o Arderlan, Elinho aqui na esquerda, já passou o Edmar, bola lá pra dentro da grande área! GOOOOOOOL! Apenas um toque na bola, ele coloca a bola lá no fundo da rede, 2x0 do Nabi Abichedi Lino! Ainda fica com ela o Fortaleza, Felipe abrindo com o Tinga, cruzamento pra dentro da grande área, tentativa de cabeça pra fora! Lucas Lima, pressiona o Fortaleza, buscando o primeiro gol, Tinga, deixou pro Lucas Lima, Tinga, ainda o cruzamento! Ela passa por todo mundo, não consegue colocar ela pra dentro! O Lucas Lima, Tinga, Tinga parou, pensou, não sei se ele ficou esperando... Lucas Lima, partindo pra cima o Fortaleza, cruzamento, a bola passa por todo mundo na sobra, defesaça do Cleiton! O Cachu, um minutinho de bola rolando no segundo tempo, de novo pra você o cruzamento, a bola passou... Jadson, toque mais à frente, pra Chedes, tentou passar, deu certo pra Chedes, jogadaça, o chute saiu! Mascado ali, fraquinho... Colocou essa bola lá pro Elinho do lado esquerdo, tentou ali, o lançou por cima e é pênalti! Pênalti pro Bragantino! Muito pequeno ainda pra dar pênalti, ó, tem o braço, mas pra mim não é faltoso, faz parte aí dessa disputa! Autoriza o árbitro, 14 minutos do segundo tempo, vem aí Arthur, perna esquerda! Gol! O Marcelo Boeck acertou o lado, mas ficou difícil fazer a defesa, 3 pro Bragantino! Descanteio cobrado, primeira trave ali, perna esquerda! Cortou o perigo de cabeça, o Bruno Melo, a sobra do Jadson! Ei, o Depietre acabou errando, ela sobra com Torres, ainda com o Fortaleza partindo pra cima, tentando um golzinho, Torres! Cruzamento pro Tinga, recebeu, deixou pro Torres, vai pintar o cruzamento, deixou a marcação no chão, direto pro gol! A bola bate na rede pelo lado de fora! Aí de novo a jogada do Torres, acabou perdendo a bola, Lucas Lima recupera, deu um tapa à frente pro Torres, invadiu a grande área, vai pintar o cruzamento! Defesa do Cleiton em dois tempos! Doce! Fluxo! Feliz! Amém! Calcnova, salô! Ademão! Energiza!